Para te oferecer toda a comodidade que você merece, o Amaral Costa conta com agendamento online seguro e rápido para alguns exames de imagem. Para começar, você precisa realizar seu cadastro no endereço www.amaralcosta.com.br, na opção Agendamento Online. Depois de fazer seu cadastro, você seleciona quais exames você quer agendar. Aí você especifica o procedimento e anexa a solicitação médica. Agora é só escolher a data e o horário mais conveniente para você. E pronto! Verifique os dados e finalize o agendamento. No conforto da sua casa, no seu celular e no seu computador. Essa é mais uma facilidade do Amaral Costa para você.